Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Cacau, de volta com mais vídeo. Galera, nesse vídeo eu tô mostrando como faz o desafio pra vocês escolherem ali, né? Quanto espectro, quanto sombra e qual eu vou escolher, beleza? Fiquem atentos aí, deixa o like, se inscreve no canal e é isso galera, bora pro vídeo. Então galera, ó, vocês tem que pescar peixe, né? É, 10 peixes no total, não precisa ser tudo de uma vez. Aí se você escolher o espectro, você tem que colocar na caixa espectro ou se você escolher sombra, você tem que colocar na caixa sombra, beleza? Eu escolhi o sombra no caso, né? Então eu vou colocar aqui, ó, esses peixes no sombra, beleza? Você chega perto da caixa, dá com a sombra e já entra lá dentro da caixa, beleza? É assim que faz o desafio que... Estão pedindo lá, beleza? Aí agora eu vou tá terminando aqui de colocar os peixes, ó, e pegar o estilo, beleza? Galera, eu vou deixar vocês vendo o estilo aí, galera. Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo aí. Se não for inscrito, se inscreve aí galera, pra ajudar o canal. Apoia na loja com a tag KK-5MPLAYYT, beleza? Vai tá ajudando demais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.